Eu tô buscando ser um Hamilton, ganha prêmio e tal, vida é um festival Saindo MTV como se fosse brau, respeito no pau, sem dar passo em falso, só no sapatinho Eu tô buscando ser um Hamilton, ganha prêmio e tal, vida é um festival Saindo MTV como se fosse brau, respeito no pau, sem dar passo em falso, só no sapatinho